Salve, salve família, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo E olha eu aí novamente Gravando mais uma trollagem pra vocês Ela tá lá em cima no quarto dormindo Eu vou falar um pouco baixo, tá? Pra ela não ouvir, até porque faz aqui Faz uma hora e meia que ela dormiu mais ou menos E eu tava esperando só esse momento Pra eu vir aqui embaixo e gravar Esse início do vídeo pra vocês É o seguinte galera, eu pensei em fazer Uma vingança com a Larissa E nesse vídeo eu quero ver bater 60 mil likes Mas tem que ser 60 mil likes mesmo Então já vai deixando o dedo no like Vamos bater a meta de likes Muito, muito, muito like, manda pra geral, manda pra sua mãe Pro seu pai, sei lá, pra todo mundo Que você conhece aí no seu WhatsApp Compartilha lá, mas antes de tudo galera Eu já vou pedindo pra você que é novo também Se inscrever, ative o sininho de notificação Pra você receber todos os vídeos novos Aí no seu celular, e galera é o seguinte No vídeo de hoje, eu vou trollar a Larissa O que eu vou fazer? Eu vou pegar Vou colocar a câmera posicionada no quarto Vou começar a se arrumar com a luz ligada Pra ver se ela acorda né E vou sair de casa galera Tipo como se eu fosse pra uma festa Se ela acordar no meio do vídeo Eu vou falar, tô indo pra uma festa Se ela não acordar, melhor ainda Porque daí eu vou conseguir pegar o carro Sair de casa Ir pra rua E ela vai sentir falta Certeza né Porque a Larissa, ela é assim galera Ela colocou a mão do lado Viu que eu não tô do lado dela Ela já sente falta Então galera Eu vou gravar essa trollagem pra vocês Que eu tenho certeza que ela vai ficar muito brava Porque ela vai achar que eu saí sem ela Porque ela vai achar que eu fui pra algum baile Sem ela Então ela vai ficar muito puta galera Então Assim que eu sair com o carro daqui Se eu conseguir né Se não vai ter que ser a trollagem aqui mesmo Vamos ver qual que vai ser a reação dela nesse vídeo Beleza? Então acompanha esse vídeo até o final Já deixa seu like Manda sugestões pra mim lá no meu Instagram E o Instagram da Larissa também tá aqui na descrição Beleza? Então partiu posicionar a câmera lá E fingindo que tô se arrumando Partiu Eu vou achar um lugar pra posicionar a câmera Beleza? Galera assim Eu posicionei a câmera aqui ó Em cima de um balcãozinho Que eu vou... Ela se mexeu Agora Agora eu vou se trocar Beleza? Vou fingir que eu vou tentar tentar fazer algum barulho Provavelmente Quartiu Deixa eu botar a blusa ali E quando ela vê que tá tudo jogado É sinal que eu não tô em casa Então galera Não tem jeito Ela não vai acordar nem tão fácil Até porque eu não tô fazendo tanto barulho Eu vou pegar agora E vou sair de casa fazendo barulho pra ver Gosta de trolar Tá sendo trolada Valeu Tchau Obrigado É galera Ela gosta de trolar não Então tem que ser trolada também Agora eu vou pegar a chave do carro Vou sair de carro mesmo Tô nem aqui Ela vai ficar brava né Porque ela vai saber onde eu fui Não falei nada que eu ia sair Galera se liga Já tô aqui no carro Vou abrir o portão E vou sair de casa Quando eu sair Tenho certeza que ela vai me ligar Até porque o barulho faz O portão faz um barulho E ela vai ver que eu também não tô do lado dela Eu parei no lugar aqui Pra ver se ela liga né Eu não vou ficar andando de bobeira aí também Até porque não tem porquê E até agora nada Vamos esperar pra ver Até agora nada Será que ela tá num sono pesado Será que ela vai acordar Tomara que eu acorde Vamos esperar galera Assim que ela me ligar Eu volto a gravar pra vocês Beleza Galera Olha isso Ela tá me ligando Ó Já tá tocando Já faz uns 20 segundos aqui Ó Parou Nossa Tá ligando de novo Olha Tá focando É galera É É galera Eu vou atender Eu vou atender Desligou de novo Eu vou colocar o som Eu vou esperar a ligar de novo Vou colocar o som bem alto Pera aí Pera aí Pera aí Vai Pera aí Isso aqui Ó Eu vou cortando Porque se não O YouTube dá jeito de aturar Galera Galera Olha isso Se liga Ela tá brava Acordou Acordo e não tem casa Cortei a música Cortei um pouco Porque se não o YouTube não gera monetização no meu vídeo Galera Mas olha isso Eu vou colocar o som e vou mandar uma música agora Fica vendo Fica vendo Fica vendo Oi amor Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Oi amor Oi Onde você tá? Pera aí Pera aí Caramba Não aumenta não meu Para de aumentar o som Pera aí Pera aí Onde você tá? Não muda Não muda Para de mudar Ela tá me ligando Ligação de vídeo Lise Eu não vou atender não Eu não vou atender Eu vou deixar assim Não Eu não vou atender não Vou recusar Eu vou ficar mais brava ainda Eu vou ficar mais brava ainda Nossa galera Vou mandar um áudio Fica vendo Fica vendo Fica vendo Oi amor Desculpa Esqueci de te avisar Eu dei uma saída Se liga galera Oi amor Desculpa Esqueci de te avisar Eu dei uma saída Caramba galera Vai ficar puta da vida galera Nossa Ela vai ficar muito brava galera De verdade Imagina Como que ela deve estar agora A pessoa acaba de acordar E passar um nervoso assim É só por Deus Pera aí galera Pera aí Pera aí Fica quieto Morra Eu dei uma saída Esqueci de te avisar Desculpa Não Não Vou mandar esse áudio aqui mesmo Que tava gravando Não Não Pera aí galera Pera aí Pera aí Fica quieto Morra Eu dei uma saída Esqueci de te avisar Eu não vou achar que é verdade Ela vai cair Ela vai cair galera Ela vai ficar muito puta De verdade Vamos ver o que ela mandou Você tá zoando com a minha cara Kaique Aonde você tá Tem que dar mais calminha Agora eu vou colocar essa música alta Agora Vai Vamos lá Ela é folgada E as vezes ela surta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Você vai ficar muito brava galera Sério Muito brava mesmo Vamos ver Por que que você tá recusando Por que que você tá recusando E mandou morar na rua Galera Ela deve tá brava Onde você tá Meu Nossa Não Não Recusa 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 Ela vai achar que eu tô mandando alguém recusar Deve tá Puta da vida Nossa galera Eu tô com medo agora Eu vou pra casa Eu acho Nossa Mas ela merece Ela trolou eu feio esses dias também Ela merece Zoando com a minha cara Kaique Por que que você tá desligando a minha cara Aonde você tá Me responde Galera Acho que eu vou lá Senão ela vai ficar muito brava E não vai dar pra controlar Eu vou lá Vou mandar só mais uma Só mais uma Agora você não vai me encontrar Várias mensagens mandando zábia Ixi Não Vai cruzar Não mano Manda essa hora aqui Vamos ver Vamos ver Agora você não vai me encontrar Uma hora da madrugada Você sai sem me falar nada Eu acordei toda assustada Que nem em casa você tava Ela tirou a foto Meu vai dar ruim Eu vou pra casa Eu vou em casa galera É sério Vai dar ruim Não, não, não Eu vou embora Deixa eu ver Eu tava aqui Nem em casa você tava Fiquei te chamando igual retardada E agora eu tento falar com você Você tá aí com Não sei com quem Com som alto Você tá zoando com a minha cara Você tá achando que tem alguma Não, não aumenta não Abaixa cara Abaixa 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 esse som Oi amor Oi Com quem você tá Quem é Quem é que tá com você Ninguém Eu tava numa festa Eu fui numa festa ali Você tá falando com o fantasma Eu fui numa festa Fui numa festa Eu já tô voltando Eu tava zoada Que festa? Não tinha ninguém Que festa? Eu tô voltando Caí que eu tô te rest... Caí que festa? Eu tô voltando amor Tchau, tchau, tchau Tô chegando Tchau Uma festa pesada Tchau Ai ai Galera sério Eu vou lá em casa Tô com medo galera Galera, cheguei em casa Tá tudo apagado aqui embaixo Eu vou entrar Tô com medo Nossa, que medo Tô até arrepiando Sério, galera Tô com medo Vamos ver Ela tá bem Tá, tá Vou trocar Ela tá aqui Tá aqui na porta galera Olha, olha Olha isso Nossa Nossa Olha a cara dela galera Eu não vou sair daqui não Eu não vou sair daqui Tô até com medo Tá parecendo até cena de filme Meu Deus Que medo Entra aí Cadê lá Olha Olha Amor Eu não quero brigar não Eu não quero brigar É sério Me responde de você Tô com medo Eu tô com medo Eu tô falando sério Aonde você estava Não vai responder, né Amor Calma Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Aonde você estava Aonde você estava Desculpa Me responde Desculpa Me responde onde você estava Desculpa Estou achando cara de idiota Amor Eu tô com medo É sério Eu não quero brigar não Tá com medo do que? Eu tô respirando o fundo aqui Você foi lá na porta Eu achei que ia me bater Sei lá Me responde onde você estava Eu tô falando numa boa com você Aonde você estava Eu estava na festa Que festa? Que festa? Você não me falou nada de festa? Parece que eu vou até ter um infarto de medo Vai logo meu Fala Eu estava na festa Com um amigo meu Aí tinha mais ou menos Acho que umas duas Amigas deles Tá dando uma carona Responde Responde Aí ela queria uma carona Eu acabei dando a carona Sai, sai Sai, vai Sai na minha frente Você vai achar que é um cara de idiota? Por que é um cara de idiota, Ari? Eu tô achando você cara de trollada Caiu em mais uma trollagem Você estava gravando o tempo todo? Onde você foi? Estava gravando todo Eu saí, dei uma volta Fui lá no baile Então Peraí, eu tô com graça Pediota, menina Você tem problema? Tem Tem problema sim Tem problema sim Tem Dá licença Me dá aqui Me dá a câmera aqui Não Me dá a câmera aqui É sério Deixa eu ver o vídeo É sério Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo Valeu Fica aí com o vídeo da trollada Obrigado Tchau